Durante o encontro em Maceió, Unicafes traça planejamento para fortalecer pautas do cooperativismo em Alagoas. Um calendário ainda mais efetivo para a agricultura familiar de Alagoas. Durante a reunião de planejamento para 2024, a Unicafes Alagoas elencou o seu plano de ação, priorizando os pilares da formação e acesso ao mercado pelas cooperativas. A gente está criando o hábito e a cultura de se revisar anualmente, que é a capacidade que a gente pode ter de se pensar num projeto de curto, médio e longo prazo. Nós pensamos que o nosso primeiro curto prazo foi os primeiros dois anos, temos como foco a visibilidade da nossa organização, chegamos nesse nível, ou seja, nesses dois anos a Unicafes se torna de fato uma organização presente e respeitada no estado de Alagoas e nós precisamos agora iniciar o nosso planejamento de médio prazo, que são os próximos três anos da nossa organização. E para isso, para que o médio prazo aconteça, nós temos que revisar as posições de curto prazo e reposicionar as posições de médio prazo. Entre elas, fortalecer as instâncias de discussões internas, fortalecer a nossa ação de representação política e ad vox e ir mais além, já que estamos nos consolidando, essa ação é de consolidação, por exemplo, atuar sobre fatores de sobrevivência, como consolidar o mercado de acesso ao mercado das nossas cooperativas, constituir o ambiente comercial dentro da nossa federação, para que nos próximos três anos a gente consiga atingir esse objetivo, que é de consolidar não só o processo de visibilidade, mas também de entregas cooperativas produzindo, acessando política pública, vendendo, comercializando e dando esse próximo salto de crescimento que nós vamos precisar. Na agenda anual da Unicaf, já estão confirmados eventos como o Encopal e a segunda Feira Coppe. Nós temos hoje um calendário ligado ao cooperativismo da economia solidária, que está muito consolidado, você tem Encopal, você tem Buma Melbio, você tem Feira Coppe, você tem Jornada Pedagógica, você tem Rota da Merenda Legal, então a gente tem um conjunto de eventos, que são uns cinco, seis ou oito eventos, que confirmam o nosso calendário de participação com a sociedade, e a gente vai centrar fogo nele de novo esse ano, permitindo esses grandes eventos que a Unicaf faz para dialogar com a sociedade. Buscando ampliar os espaços de atuação para o fortalecimento da produção no campo e em seus projetos sociais, a Unicaf também vai focar na captação de recursos. Estamos aqui com a diretoria da Unicaf, traçando esse planejamento estratégico e administrativo. Nesse planejamento, a gente está levantando os pontos fortes e fracos da Unicaf, como também a gente está puxando o histórico, vendo o que já deu certo e o que não deu certo, corrigindo as falhas, planejando a questão da ocupação de espaços, consultando os atores, sabendo quem é que vai ocupar os cargos, quem vai ocupar as lideranças, e assim a gente discutir melhorias para a nossa federação. Então, são ações que vêm para mudar a vida das nossas cooperativas, dos nossos agricultores. Então, é muito importante a gente sentar, planejar para a gente ver as ações acontecerem. Para isso, são dois dias que nós vamos estar aqui, junto, construindo propostas para melhor viver, novo círculo da agricultura familiar, que é, a gente está vendo aí, uma agricultura familiar forte, organizada, e as nossas cooperativas dando show. Para isso, a gente tem que sentar, tem que planejar, para que cada vez mais ações que venham para fortalecer o cooperativismo aconteçam.